Música Temos por lutas passado Umas temíveis cruéis Mas o Senhor tem livrado Delas seus servos fiéis Força e poder nos tem dado Ele nos tem sustentado Dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação Sim, Deus é por nós Quem nos vencerá Dá-nos a poder real Deus nos guardará Defender-nos a Livrará do mal Vamos, irmãos, cantar Nosso Senhor louvar Exaltar Sim, Deus nos tem protegido Com a vitória acabar Não se tem Ele esquecido Que na palavra real Tudo nos tem prometido Ele nos tem garantido Graça e favor Graça e favor Sem par Sim, todo o bem estar Quer nos dar Sim, Deus é por nós Quem nos vencerá Dar-nos a poder real Dar-nos a poder real Deus nos guardará Defenderá Defender-nos a Livrará do mal Vamos, irmãos, cantar Nosso Senhor louvar Exaltar Amém Sintra Amém 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 Obrigado.